Existem três perfis diferentes de pessoas procrastinadoras e se você não souber qual é o seu perfil de procrastinação, você nunca vai conseguir vencer a procrastinação porque cada perfil exige ferramentas e técnicas muito específicas. Então se por acaso você sofre com a procrastinação, já tentou lidar com a procrastinação, mas ainda não conseguiu de fato vencer a procrastinação, não conseguiu criar uma rotina otimizada, uma rotina onde você consegue se sentir produtivo e eficaz, por favor assiste esse vídeo até o final porque nesse vídeo eu vou compartilhar com você os três principais perfis de pessoas procrastinadoras e como lidar com cada um deles. A procrastinação nada mais é do que a dificuldade para iniciar ou para concluir uma tarefa importante, só que essa dificuldade para iniciar ou para concluir uma tarefa importante pode se dar por diferentes razões e cada uma das causas da procrastinação vai ter um padrão específico e portanto vai ter ali mecanismos singulares, mecanismos específicos e a forma de nós enfrentarmos também vai ser muito específica, vai demandar de nós uma abordagem muito específica. Então o primeiro tipo de pessoa procrastinadora é aquela pessoa perfeccionista. Como assim? É aquela pessoa que cria muitas objeções, que cria um alto nível de exigência. Muitas vezes a pessoa perfeccionista é aquela pessoa que teve uma infância, um desenvolvimento onde ela foi muito criticada, muito cobrada, muito exigida, até punida quando cometia algumas falhas, alguns equívocos e ela cria a expectativa, ela desenvolve a expectativa de que o seu erro, a sua falha sempre serão severamente punidos. Portanto, ela prefere ficar alimentando o seu pensamento, se preparando mentalmente, desenvolvendo uma possível segurança para que aí, então, ela consiga executar tarefa. Só que, infelizmente, isso na maioria dos casos não acontece, acaba acontecendo o contrário. Quanto mais ela adia o início da tarefa, mais ela se sente insegura, mais ela acha que o seu conhecimento, que o seu preparo ainda não são bons o suficiente e, portanto, ela segue procrastinando. Então, quando a gente identifica uma pessoa procrastinadora que sofre com a procrastinação por conta do perfeccionismo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, primeiro, identificar esses pensamentos automáticos associados à procrastinação para ver se há ali uma distorção cognitiva, corrigir possíveis distorções. Segundo, criar mecanismos para aproximar a pessoa do contato inicial, para fazer a chamada ativação comportamental, onde a pessoa põe em prática, de forma concreta, a execução dessas tarefas e, gradativamente, fazer a pessoa ir associando a sua identidade essa postura mais resolutiva, a postura de uma pessoa executadora, de uma pessoa que executa, de uma pessoa que põe em prática. Estou falando aqui, claro, de forma bem genérica, de forma bem simplista. É óbvio que, quando eu recebo, por exemplo, no meu atendimento uma pessoa perfeccionista, eu vou identificar necessidades emocionais que a pessoa pode, eventualmente, ter sido privada ao longo do seu desenvolvimento. Eu vou identificar se tem ali sintomas de ansiedade, às vezes pode ter ali até um traço mais de um transtorno obsessivo compulsivo, até um TDAH, enfim. Então, tudo isso vai ser importante para que eu ajude a pessoa da melhor forma possível, certo? Mas, de uma forma genérica, a pessoa que sofre com a procrastinação por conta do perfeccionismo, o seu tratamento, o seu enfrentamento passa por corrigir pensamentos equivocados, por estimular a pessoa a ter um contato inicial com a tarefa e por ressignificar, então, essa autoimagem que a pessoa tem, muitas vezes, de se perceber como uma pessoa incapaz, como uma pessoa que não pode executar ainda porque ainda ela não se sente boa o suficiente, não se sente preparada o suficiente, certo? De uma forma genérica, então, é assim que se lida com a pessoa que procrastina por conta do perfeccionismo. O segundo perfil de pessoa procrastinadora é aquela pessoa distraída. Como assim? É aquela pessoa que possui muitas distrações. Aqui, distrações, eu estou me referindo a alguns autores que falam sobre o essencialismo, sobretudo o Greg Mackell, que tem esse livro maravilhoso chamado Essencialismo, e o Greg Mackell fala, então, que nós temos atividades, tarefas que são essenciais, que são aquelas tarefas especialmente importantes, aquelas tarefas que, se nós realizarmos elas, nós já teremos um resultado expressivo, nós teremos muita satisfação, nós teremos muito resultado, muita qualidade na nossa vida. Só que, enquanto aquilo que é essencial não for realizado, nós estamos nos distraindo, nós estamos gastando tempo e energia com tarefas que são triviais ou que são até mesmo distrações, que não têm utilidade nenhuma, certo? E a pessoa que procrastina por ser excessivamente distraída, ela demonstra que ela tem uma rotina muito poluída de distrações. Ela permite que as distrações cheguem até ela facilmente. Ela não consegue proteger blocos de horário onde ela foca unicamente na tarefa essencial. Ela tem dificuldade para manter o foco exatamente naquilo que precisa, naquilo que é importante, naquilo que é essencial. Então, é uma pessoa que, muitas vezes, ela tenta ler um livro exposta às redes sociais ou com pessoas podendo ter acesso até ela. Ela tenta estudar, tenta trabalhar num horário em que ela está cuidando dos filhos, por exemplo. Ela tenta realizar uma tarefa importante num horário onde ela está exposta a muito barulho, muita poluição externa. Então, tudo isso vai comprometendo a qualidade da sua tarefa. Às vezes, ela até consegue realizar a tarefa, a tarefa que ela se propõe. Só que ao invés de realizar em meia hora, ela realiza em três, quatro horas. Ao invés de ter um nível X de desprendimento de energia, ela acaba tendo cinco vezes esse esforço e isso faz com que ela se sinta esgotada ao final do dia. Porque, sem perceber, ela vai distribuindo, ela vai dividindo o seu tempo, a sua energia, os seus recursos em múltiplas tarefas, das quais apenas uma pequena quantidade dessas tarefas são realmente importantes. A grande maioria das tarefas que ela gasta tempo e energia ao longo do seu dia são meras distrações. Então, quando eu acompanho pessoas com esse perfil, a primeira coisa que eu faço, óbvio, é identificar a rotina da pessoa, otimizar a rotina, eliminando distrações, criando momentos onde a pessoa se protege dessas distrações e, claro, ajudando a pessoa também a identificar possível pensamento acelerado ou até mesmo um pensamento excessivo de cobrança. E o terceiro tipo de pessoa que procrastina é aquela pessoa multitarefa. Como assim? É aquela pessoa que tem muitas demandas e ela supõe que grande parte dessas demandas são realmente importantes. E isso é um grande problema, porque ao supor que eu tenho inúmeras tarefas importantes, eu não tenho clareza sobre por onde começar. Eu não tenho clareza sobre qual tarefa realmente merece a minha atenção, qual tarefa realmente é a minha prioridade. Se eu tenho 10 tarefas no meu dia, que eu suponho que todas são igualmente importantes, ao investir tempo e energia apenas em 9, eu fico com um sentimento de culpa, de frustração, de cobrança. Então, eu vou tentar distribuir o meu tempo, a minha energia, o meu recurso em todas as 10 tarefas. Só que é humanamente impossível investir tempo e energia em 10 tarefas e ter um desempenho extraordinário em todas elas. Por isso que a gente, via de regra, trabalha na ideia do essencialismo, que é aquela ideia que eu devo ter menos coisas, mas devo ter apenas aquilo que é essencial, aquilo que é extraordinário, porque assim eu consigo otimizar o meu resultado e me sentir mais satisfeito. A pessoa multitarefa, ela tenta fazer muitas coisas, ela tenta resolver toda a vida dela ao mesmo tempo e aí, infelizmente, ela acaba tendo muita dificuldade, ela acaba se sobrecarregando, ela acaba muitas vezes se privando do sono, ela acaba desenvolvendo um padrão de autossacrifício, é aquela pessoa que resolve tudo para a família, que resolve tudo para o marido, para a esposa, para o namorado, namorada, é aquela pessoa que está sempre muito disponível e ela supõe que tudo que chega até ela é extremamente importante e tem que ser resolvido com a máxima urgência. Ela tem, às vezes, até dificuldade para estabelecer limites, certo? E aí, claro, a gente também precisa investigar características da personalidade, já falei agora do autossacrifício, é um tipo de característica bem importante que a gente avalia, mas existem outras características que também podem comprometer nesse sentido. E aí, nós precisamos identificar, além dessas características da personalidade, também quais os critérios que a pessoa usa para identificar, para eleger as reais prioridades da sua vida, as prioridades em cada área da sua vida, porque provavelmente ela vai precisar aprender a dizer não para algumas dessas tarefas, pelo menos adiar ou até mesmo delegar algumas das tarefas que hoje ela supõe que são importantes. E isso fica mais fácil quando a pessoa aprende a diferenciar aquilo que é essencial daquilo que é trivial, certo? Então, de forma genérica, quando a pessoa está muito sobrecarregada, ela tem muitas exigências, ela é multitarefa, ela tenta salvar o mundo ao seu redor e resolver problemas seus e problemas de terceiros. A gente precisa fazer uma intervenção nesse sentido, certo? Espero que tenha ficado claro para você a diferença entre os três perfis de procrastinação, mas se por acaso você tem alguma dúvida, fique à vontade para me chamar lá no meu Instagram e se por acaso quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre o meu acompanhamento também, por favor, é só mandar uma mensagem lá no meu Instagram falando sobre o seu interesse no meu acompanhamento e eu passo demais informações por lá, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.